Bom, gente, vamos começar esse papo aí, já começar falando de política, né? Porque hoje é um dia importante para a política nacional. Olha, o Alex Freire já mandou logo o superchat aí para endossar esse assunto, hein? É, pois é. Grande, grande dia. Mas assim, gente, é importante deixar claro, antes da gente falar sobre, tá? Uma coisa ainda muito preliminar. Como disse o Augusto de Arruda Botelho, o indiciamento é o início do início do início do início, entendeu? Então, assim, calma, 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 calma. Um caminho ainda. Mas assim, claro, é um dia importante que a gente espera colher frutos lá na frente e que esse fruto seja a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esperamos todos do nosso lado progressistas. E não só, eu acredito que pessoas de direita séria também acreditam nisso. O conservador sério também gostaria, dada a quantidade de crimes cometida por esse ser humano, e ainda mais nesse aspecto que ele está sendo agora indiciado, que é com relação a essa possível participação num golpe de Estado, né? Que é coisa mais séria do que isso. Mas, Felipe, vamos então aqui recorrer ao UOL para ler um pouquinho do que se trata esse grande dia, né? Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, que concorreu como seu vice, foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, e mais 35 por tentativa de golpe. A Polícia Federal indiciou nessa quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 pessoas sob suspeita de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O relatório da investigação contém 884 páginas e foi enviado ao Superior Tribunal Federal. O documento está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, sob sigilo, e segundo a corte, o ministro deve encaminhar para a PGR na próxima semana. Pela primeira vez, um ex-presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar um golpe contra a democracia do país. A reportagem tenta contato com a defesa dos indiciados. A UOL, assessoria de Alexandre Ramagem, do PL, e a defesa de general Augusto Heleno disseram que não irão se manifestar sobre o tema. As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a individualização das condutas e a constatação da existência de grupos, segundo a Polícia Federal. Entre os grupos está o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral e outro responsável por incitar militares a aderirem em golpe de Estado. Há também o núcleo jurídico, o operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e o núcleo operacional para cumprimento dessas medidas coercitivas. Então, existem alguns homens conhecidos aqui, como Alexandre Ramagem. Temos aqui, por exemplo, bastante conhecido também o próprio presidente. Caralho, uma galera, hein? Uma galera aqui, cara. Uma galera, uma galerinha. E o Braga Neto, né, cara? Valdemar da Costa Neto, olha aqui. Valdemar da Costa Neto é um nome conhecidíssimo, cara. Presidente do PR. Pois é, cara. Tem uma galera aqui, importante. Inclusive, gente da própria polícia. Muito foda, cara. O que diz a defesa dos indiciados? O Bolsonaro atacou o Moraes ao dizer que o ministro faz tudo que não diz a lei. O ex-ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem nenhuma denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa de ser entrevista ao Metrópolis. O ex-presidente afirmou que vai esperar o advogado ver o indiciamento. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar. A defesa de Braga Neto diz se repudiar a indevida difusão dos inquéritos à imprensa em detrimento do desvio de acesso às partes. A defesa aguardará o recebimento oficial dos elementos informativos para adotar um posicionamento formal e fundamentado. A PGR é responsável por fazer ou não a denúncia. Ela vai analisar tudo o que foi levantado pela Polícia Federal e a expectativa é que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê... Assim que se pronuncia? Se apresente a denúncia... Só apresente a denúncia em 2025, devido ao grande volume de informações do inquérito e a complexidade do caso. A investigação reuniu mensagem de celular, vídeos, gravações, depoimentos da delação premiada de Mauro Cid e um conjunto de documentos. Em quase dois anos, a equipe da Diretoria de Inteligência da PF reuniu elementos, que incluem a minuta de um decreto golpista para decretar o estado de sítio no TSE. E o vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro, na qual o então presidente chega a afirmar que é necessário agir antes das eleições. E ele diz aqui... Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira. E aqui tem toda uma questão aqui de os elementos que tratam essa robusta investigação que já dura dois anos. E aqui a matéria encerra falando que, caso essas pessoas sejam condenadas, como que isso pode se proceder. O Bolsonaro responde por crimes que podem chegar a 23 anos de prisão. A polícia indiciou o presidente por tentativa e explica novamente os crimes. Caso o ex-presidente seja condenado à pena máxima, ele pode, em tese, sair da cadeia após cumprir cerca de 3 anos e 10 meses. Isso porque a lei permite progressão de regime após a conclusão de um sexto da pena. Enfim, é isso. E aqui, Felipe, tem um outro desdobramento que gostaria de ver com vocês, que é que o Demório levanta, que fala sobre um outro delator que não é, no caso, o Mauro Cid. Vamos ouvir. Importante em primeira mão. Tem mais uma delação em andamento, viu, Rodrigo? Aparentemente, eu não consegui descobrir o nome dessa pessoa ainda, aparentemente é um coronel, um militar com certeza, aparentemente um coronel que já está fazendo delação para a Polícia Federal. Não é o Mauro Cid, é uma informação nova que a gente está trazendo aqui. Então, a Polícia Federal já está, ou já estaria, conversando com um outro coronel para uma outra delação, uma pessoa envolvida nesse caso, e seria essa pessoa que trouxe, nos últimos tempos, as informações sobre a ideia, o plano de envenenar o Lula e o Alckmin. Então, isso teria vindo não pelo Mauro Cid, mas por informações coletadas e por uma nova delação. Então, possivelmente, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, a gente, eventualmente, vai descobrir e vai saber quem é que fez essa delação. É uma informação importante, hein? Então, não é só o Mauro Cid, tá? Em outras... a boca está rolando aí. Parece que a gente pode comemorar já, ou não? Cara, acho que não, acho que a gente tem que esperar, isso envolve muita coisa. É, eu sei que envolve muita... passa por muitos lugares ainda, né? Por várias instâncias, PGR, STF, MP, enfim. Vai demorar ainda, eu acho que, mais provável, ano que vem mesmo, mas... Se a Polícia Federal concluiu a investigação e chegou à conclusão que o Bolsonaro tem participação, então, cara... As provas devem ser robustas, cara. As provas são robustas e agora só nos resta esperar que as instâncias trabalhem e se cumpra tudo dentro da legalidade, as denúncias e tal. E aguardar, cara. Aguardar o dia da sentença, porque... Lendo tudo e vendo tudo, os comentários, a notícia que a gente trouxe aqui, cara, a chance é muito grande de ser preso, né? Não tem outra escapatória, eu acho. É, cara. Óbvio que tem o juridiquês, óbvio que tem os trâmites, enfim, mas, cara, não tem mais o que esconder, né, cara? Tá muito nítido o que ele sabia de todo o plano pra matar um presidente eleito, velho. Olha a gravidade disso, velho. Matar um presidente eleito e o seu vice. Cara, isso é papo de... Isso antes do presidente ser eleito, no caso, né? Exatamente, mas, porra, que isso, cara? É revoltante a gente viver num país assim e saber que pode não dar nada, né? Embora toda a robustez das provas digam que não, mas, assim, é... Na terça-feira a gente entrevistou o Isna Sif aí no nosso podcast, cara, eu fiquei... Saí meio carregado, assim, de tanta coisa que ele falou ali com sustância, com conteúdo, e nos faz ficar, às vezes, até meio descrente com o país, assim, com o futuro, sabe? Com o andamento das coisas, porque é de uma disfacetez, assim, absurda, cara. Absurdo. O que foi esse governo Bolsonaro é um... A gente não viveu ditadura, a gente não viveu essa época, mas o que a gente viveu nesses quatro anos foram quatro anos de... Que, assim, não consigo nem descrever, cara, foi uma desesperança, eu acho, assim, de ver que o mundo poderia estar caminhando pra um lado e ainda pode, né? Tem outras figuras parecidas com o Bolsonaro aí no mundo, uma delas acabou de ser eleita nos Estados Unidos, então... É... Nos resta se apegarem em algumas coisas pra continuar, porque... Desestimula, cara, desestimula demais, assim, então espero do fundo do coração que esse cara vá pra cadeia, porque é o lugar onde ele merece. Não, e o que desestimula é, por exemplo, você ver a volta que parte da extrema-direita... Porque a grande extrema-direita brasileira dá, né, pra dizer... Pra tentar dizer que a PF não tem credibilidade nenhuma, que não sei o quê... Engraçado, quando saíram... Quando saiu o PowerPoint lá do Dallagnol, com o sítio em Atibaia, com o Triplex, o Lula era o maior criminoso da história, né? E agora a Polícia Federal solta um inquérito, indicia o Bolsonaro e não, calma, veja bem, não é assim. E olha a diferença dos possíveis crimes, né, cara? Um crime de apropriação, indébita ali, de propina e tudo mais, que é feio, é corrupção, não tem o que falar. Se fosse comprovado, não foi. Não conseguiram provar essa verdade. E um outro aqui, de uma tentativa não só de matar um presidente eleito, como de dar um golpe de Estado, cara. É a primeira vez que um presidente eleito dentro do Brasil Democrático tenta um golpe de Estado. É inacreditável, cara. É uma coisa muito... E assim, pra esses caras, não, imagina e tudo mais. Enfim, né, cara, assim, é uma guerra de narrativa, infelizmente. Total, a gente vive isso, né? Mas a gente vive isso, né? Tem que entender e aceitar. Exato, se apegar é se apegar na verdade, né, cara? Se apegar nos fatos sempre pra seguir fazendo o nosso papel aqui, como jornalistas, tendo um canal, tendo uma mínima voz na internet, falar sobre esses assuntos que também são importantes, além do futebol, claro.